Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de mini álbuns. E hoje nós vamos fazer o álbum da Copa do Mundo de 2018, que foi a Copa da Rússia. Então aqui nós temos já o arquivo, o arquivo que eu já imprimi aqui em impressora laser. Se vocês quiserem baixar esse álbum, também baixar ele, é só vocês acessarem o link que está aqui na descrição do vídeo para fazer o download tanto do álbum, quanto também da capa dura que você pode imprimir. Tanto em uma folha já grossa, ou então em uma folha dessa aqui. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz para transformar ele em uma capa dura, que é colando uma em cima da outra. Aqui no álbum nós vamos recortar, essa aqui também é uma capa também, mas a gente não precisa recortar ela, nós vamos recortar aquela outra. E aqui nós vamos recortar aqui em volta de toda essa página aqui para a gente montar depois. Só que antes seria interessante vocês numerarem todas as páginas, aqui para vocês verem aqui, 2, 3, 4, vai até o 14, até a última aqui, até o 14 aqui. Para ficar mais fácil para você não perder a ordem das páginas. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou recortar aqui, eu vou usar o estilete. Se vocês forem fazer em casa e vocês forem pequenos, usem tesoura sem ponta. Se vocês tiverem algum adulto ajudando, podem usar um estilete, que eu vou usar o estilete e régua. E vou colocar uma proteção na mesa para não cortar a mesa. E aí com o estilete fica um corte muito mais legal. Então eu vou cortar aqui, depois que eu cortar todos eu vou começar a mostrar para vocês como faz as dobraduras e depois a cola e a montanha do álbum. É isso aí pessoal, já cortei todas aqui, fiz esse leque bonito aqui para vocês verem todas as páginas cortadas. E agora aqui nós vamos mostrar como fazer as dobras. Nós vamos pegar aqui e vamos dobrar exatamente onde tem as linhas aqui, entendeu pessoal? Então o que eu faço? Eu dobro aqui, bem certinho. Eu coloco aqui para ficar retinho, eu equiparo aqui o outro assim para ele ficar bem retinho, senão o álbum fica todo desalinhado. E aí ficam as linhas assim. Então eu vou dobrar todas as páginas agora, abrindo aqui. Vou dobrar todas elas aqui para dentro. Essa, depois essa. Aqui no meio também, que não dá nem para ver a linha de uma página para a outra aqui. Tem uma linhazinha aqui embaixo, a gente dobra aqui também. E depois essa outra aqui. Prontinho pessoal, acabei de dobrar todas as páginas do jeito que eu acho que é mais fácil. Dobro todas elas para dentro primeiro e agora que é o ponto principal. Nós vamos fazer agora a dobradora para a sanfona. Está vendo que nós dobramos tudo para dentro e agora nós vamos fazer uma sanfona. Essa parte da numeração sempre vai ficar para fora. Então nós vamos dobrar ao contrário agora. E como já foi dobrado uma vez aqui assim, então fica fácil dobrar ao contrário. E aí aqui, essa aqui continua assim. E agora a sanfona aqui para cá também. E aí aqui, e agora a última. Para todas as páginas nós vamos fazer igual. Só a última, que ela é menor, que vai ficar diferente. Mas todas as outras vão ser igual. Sempre a do número vai ficar para fora e a última página para fora. Agora, essa aqui que é a última página, essa aqui, a primeira começa igual, né? Que nós vamos colar ela também. Então a do número fica para fora. Só que aí nós vamos só, essa aqui assim, né? Ela é menorzinha, ela não tem tudo. Mas mesmo assim ainda deu certo que ficou para fora também. Então nós vamos dobrar todas as páginas assim. Quando eu acabar de dobrar tudo, e aí eu volto aqui para mostrar para vocês como colar as páginas para montar o álbum. Prontinho, pessoal. Todas elas dobradas do jeito que tem que ser, né? Assim na sanfona. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos passar cola primeiro. Para a gente não se lambuzar muito com a cola, vamos passar cola aqui nesse meio e nesse meio aqui só. Aí nós vamos colar elas, tá? Aí depois nós vamos fazer isso nas próximas páginas. Aqui nesses dois meios aqui. Cola. Porque aí fica mais fácil da gente manusear e passar cola nessa parte aqui, ou aqui nessa parte aqui, né? E colar elas aqui assim para fazer a sanfona. Então vamos começar aqui. Então lembrando, vamos passar cola só nas do meio aqui. Quanto mais na pontinha você passar melhor, para as páginas não ficarem soltando. Nós vamos juntar aqui as páginas. Tem que organizar para elas não ficarem tortas aqui, ó. Fica certinho. Desse jeito aqui, ó. Vamos deixá-la aqui. Vamos fazer na próxima agora, que é a dois. Mesma coisa. Vamos passar no meio aqui. Prontinho. Desse jeito aqui, ó. Nós já temos já as primeiras páginas do álbum. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos passar cola nesse canto aqui e colar nessa aqui. Que é uma parte muito importante para a gente tomar cuidado para ficar bem montadinho o álbum. Vamos passar cola aqui. E aqui nós vamos colar. Aqui nessa outra. Deixar ela bem certinha aqui, para ela ficar bem bonitinha montada e não ficar o álbum todo torto. O importante é tentar manter essa parte de trás aqui bem retinha também. Para não ficar umas coisas assim, que nem os outros álbuns que eu já montei aqui, para vocês verem aqui. Esse aqui é o álbum da Copa do Catar, né? A Copa atual agora. Está vendo como ficou ondulado aqui? Não fica tão bonito. Tem aqui, esse aqui que foi o outro tamanho álbum que a gente montou. Ficou um pouco mais reto. E os outros aqui, está vendo assim, ó. Ficou pior assim, está vendo? Então, o legal é a gente montar ele todo bem retinho. E aqui nós vamos tendo aqui as páginas. Depois, quando a gente acabar de montar todo o álbum, a gente vai cortar aqui. E aí, pessoal? Estou ficando bom aqui na montagem do álbum. Ficou retinho aqui atrás, ó. Então, já está tudo colado aqui, ó. Se nós formos olharmos aqui as páginas, vamos olhar as páginas aqui, ó. Estão todas certinhas. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar. Eu gosto de cortar aqui por trás, porque tem essa linha aqui que ajuda já na colagem. Então, eu vou cortar todas elas aqui bonitinho, para ficar o livrinho bem montadinho. Aqui tem um pouco de cola aqui, que sobrou aqui, que nós vamos usar depois para colar na capa dura. Prontinho, todas as páginas recortadas. Agora, o álbum já está parecendo um livrinho aqui mesmo, né? Com todas as páginas aqui, as figurinhas aqui. E agora, nós vamos fazer a capa dura. Para a capa dura, pessoal, tem esse arquivo lá, para a gente baixar, né? E aqui, eu imprimi essa página aqui, que é do PDF. Eu coloquei em 85%, porque ela fica bem próximo do tamanho aqui do álbum, tá? Se você imprimir 100%, vai ficar muito grande, vai ficar sobrando uma grande margem em volta. E eu gosto de ficar um livrinho bem bonitinho, que nem esse aqui do Brasil, que ficou certinho, tá? Então, aqui agora eu vou pegar e vou cortar com o estilete, usando aqui a régua, para ele ficar um corte bem certinho. Prontinho. Essa primeira parte aqui está feita. Agora, nós vamos colocar o durex. Antes de a gente colocar o durex, para essa folha não levantar voo quando o durex chegar perto, eu vou passar um pouquinho de cola aqui e colá-la aqui. Porque assim ela não sai do lugar. O que já aconteceu de quando você chega com o durex, ela levanta e cola tudo errado. Sem nenhuma bolha. Agora nós vamos cortar aqui, para tirar o álbum daqui, que ele está colado. Prontinho. Agora sim, só esse cantinho aqui que ficou meio mais... Não é nem para ver direito, ficou bem coladinho. Aqui está a capa, agora nós vamos fazer ela ficar mais forte. Nós vamos colar ela nos cantos. Nós vamos colando e recortando. Colando e recortando, até ela ficar grossa. Eu vou fazer isso umas cinco vezes. Estou colando no cantinho, que assim não precisa ficar cortando muito. Estou começando a engrossar. Eu acredito que mais uma. E depois a gente cola essa aqui, ao contrário, para ela ficar escura aqui dentro. Não fica essa folha branca aqui atrás também. É bom que com o durex, você pode passar a mão que ele sai, né? Se não tivesse cola aqui na folha normal, eu já tinha estragado ela. Depois a gente faz esse acabamento aqui na lateral. Agora eu vou colar nessa outra aqui. É um pouquinho maior. Para ficar o azul aqui, bonitinho, aqui por trás. Deixa eu já cortar aqui essa. Capinha dura feita. E é bom que a gente deixou assim por dentro. Quando a gente colar aqui, vai ficar aparecendo só alguma beiradinha aqui, ó. Dessa cor bonitinha. Agora nós vamos dobrar. Aqui ele também tem a dobradura dele aqui, ó. A marquinha. Vai ficar certinho aqui. Vamos apertar bem aqui assim. E agora do outro lado. Nossa! Esse álbum aqui nem tem a marca aqui da... Tem que fazer assim. Que não tem nem a marca do... Vai ser aqui mais ou menos. Para conseguir dobrar direitinho ali. Está meio assim ainda porque a cola não está seca. Porque depois que ela secar direitinho fica legal. E agora é só colar aqui. Agora vamos passar cola aqui em volta do álbum todo. Passar aqui atrás também. E do outro lado. E vamos colar aqui no álbum. Deixar ele bem centralizadinho aqui. Uma bordinha aqui embaixo. Uma bordinha aqui em cima. Vamos deixar ele aqui. Vamos puxar a capa aqui para ficar certinho. Prontinho, pessoal. Olha que beleza que ficou esse álbum aqui. Foi o melhor álbum que eu consegui fazer até agora. Ficou certinho. Vamos ver aqui como ele ficou. As páginas ainda não estão totalmente secas ainda. Essa aqui é a primeira. Aí depois aqui os estádios. Mais estádios e algumas figuras da região da Rússia. Propagandas. Aqui os times Rússia. Arábia Saudita. Egito. Uruguai. Portugal. Espanha. Marrocos. República Islâmica do Irã. França. Austrália. Peru. Dinamarca. Aislante. Não sei que país que é esse. Croácia. Nigéria. Brasil. Suíça. Costa Rica. Sérvia. Alemanha. México. Suéden. Acho que aqui que era Suíça. Eu não lembro qual que era. Esse aqui eu não sei também qual que é não. República da Coreia. Bélgica. Panamá. Tunísia. Inglaterra. Polônia. Senegal. Colômbia. Japão. Aqui. Algumas histórias da Copa. O mascote deles. E aqui mais algumas histórias da Copa. Aqui não estava muito bem seco. Aqui por isso que soltou. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram deixa um like. Compartilha com seus amigos. Clica nesse botãozinho aí vermelho para ele ficar cinza como escrito. Ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos de novas experiências que nós fizemos aqui no canal. E é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Tchau.